Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente aqui tua temporada do Duelo dos Inscritos Vamos continuar nesse décimo segundo jogo da fase de ida, rapaziada, chegamos ao décimo segundo jogo Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos E sem mais delongas, vamos conhecer os times que irão jogar hoje, rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Rede de animação, o nome desse time aqui é Lord Green E ele vem com o Genda no gol, ele vem com o Tsunami, Kazemaru, Kabeama e Sakuma na defesa No meio de campo ele tem Toramaru, Endo e Fubuki E no ataque ele tem o Afrodi, o Hiroto e o Goenge Então esse aqui é o time Lord Green do inscrito Rede de animação E vamos ver contra quem a gente vai jogar E vamos jogar contra o time do inscrito Nemez e Vez E o nome desse time aqui é Tekings e ele tem Rokoko no gol Tsunami, Kazemaru, Tsunami, Kazemaru e Sakuma na defesa No meio de campo ele tem Kido, Fubuki, Hiroto e Fudo E no ataque ele tem Goenge, ele tem o Someoka e o Toramaru Então esse aqui é o time Tekings do inscrito Nemez e Vez Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como está sendo os jogos dessa fita temporada Sem mais delonga, vamos para o jogo Sem mais delonga, vamos para o jogo Espera aí, faltou a gente arrumação, não sei isso Só um detalhe aqui, pronto, arrumei Sem mais delonga, vamos para a partida Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, vamos que vamos Ah, esse aqui é o décimo segundo jogo dessa quinta temporada Que ele tá pegando fogo Estamos na fase de ida, daqui a pouco já tá quase começando a fase de volta, velho Começa a partida e a bola começa a rolar, vamos fazer a bola 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 rolar Boa Tsunami, Tsunami já pegou a bola, já tocou pra frente, errado, mas Tsunami recupera a bola, Tsunami falou que quer jogo Tsunami falou que quer jogo, velho, e eu vou pro jogo E eu vou pro jogo E eu vou pro jogo Surf estelar E é gol E o rococó não segura o chute do Tsunami O Paraloid Green do Red de Animação Zero para T-King do Nemez e Vex E vamos aqui, velho, um a zero Já dou no meio que ele pega, já tem que estar no meio de novo e não pega Caramba, velho Lá vem, mano, eu vou usar level 2, velho, eu vou garantir que a level 3 Presa as bestiais Boa, vou garantir que a level 3 Vamos tocar a bola lá na frente que a bola já chega no Hiroto E o Hiroto pega a bola e vai partir pro ataque E o Hiroto pega a bola e vai partir pro ataque E... Extend a Zone E o Hiroto reverte o chute e manda de volta pra gente, velho Meu Deus do céu, que jogada linda do Hiroto Presas bestiais contra Meteoro Cortante a gente defende Velho, ele tirou o meu Extend a Zone Mandou de volta com Meteoro Cortante Cê é lento, mano Aí, 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 vem Kazemaru Ah, ele tá se semelho Ah, velho, quase que o Goenge pegava Vamos afrodir a nossa chance, contra-ataque afrodir O Pitura Celestial Bom das Almas Defendeu, agora ele defendeu Ia, aí, aí, vou contra-ataque com Toramaru Mas no Endo está aí, então Lá vem o Goenge Kazemaru Não consegue Fire Tornado Huracão de Fogo Vamos dar level 2 Mega barreira luminosa E a bola cai no pé doendo Que já dá um drible no Goenge E já vai tipo o ataque Vamos tentar a Terra Vamos tentar a Terra, time A Terra A Terra A Terra A Terra A Terra A Terra E é gol Dois Para o Lorde Green Zero Para o T-King, velho Aos 15 do primeiro tempo, velho 2 a 0, tamo bem Boa Agora a gente pode acertar Tá louco, time Ajeita aí, né Vamos, saco Vai, 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 vai Não, foi Beleza, vamos mandar lá na frente Ih, deu ruim, velho Ele tá sem TP, velho Nem lixo Ô, seu verme Vamos Kazemaru É a nossa vez de botar, Kazemaru Vem Fubuki Ajuda nós, Fubuki O furacão Sir Wariken E de novo, velho Meteoro cortante Dessa vez não gostou Mas diminuiu o chute, né E defendeu O rococó defende O rococó defende O rococó defende O rococó defende e tenta armar o contra-ataque A gente tem aqui Não conseguiu pegar O Toramaru E lá vem o Fubuki Kazemaru encosta Mas a bola volta pra quem? Tiger Drive O chute do chute Chute do chute Chute do chute Chute do chute Level 2 daqui só pra garantir Mega barreira luminosa Mega barreira luminosa E é gol Mano, que mentira foi essa, velho Diminuiu o placar Dois para Lorde Green Do Rede de Animação Um para The Kings Do Name de vez Velho Aos 24 do primeiro tempo Cê é doido, bichão Como Endo? Novamente pro ataque Endo Golpe Gigaton Manda as almas Manda as almas E o rococó defende o nosso golfe Gigaton E tenta armar o contra-ataque Estamos chegando aos 26 No primeiro tempo E o jogo segue 2 a 1 E tenta armar o ataque Porque o meu camadinha tem o saco aqui Nem precisou Nem precisou Fazer a bola enrolar Vamos aqui, meu louco Boa, Kazemaru Vamos afrodir Ah, velho, deu ruim Alguém com o TP cheio Alguém com o TP cheio, velho Ai, na cara do Gendam Turacão de fogo Versus Mega Barreira Luminosa Um Power Shield É gol Mano, como que a técnica De level 1 tá ganhando das nossas técnicas De level 2, velho, eu não entendo Mano E pá, tá partindo e deixa tudo igual Dois para Tekking Do inscrito Nemzibes Dois para Lord Green do inscrito Rede de animação aos 30 Do primeiro tempo, tá? Falta menos um minuto para acabar esse primeiro tempo O jogo segue empatado Grande incêndio Vamos de grande incêndio E defende o RoboCarritei da malcontro Essa aqui tá pra acabar o primeiro tempo E acabou E acaba o primeiro tempo O jogo tá empatado Dois a dois Dois para Lord Green Do inscrito Rede de animação Dois para Tekking Do inscrito Nemzibes Tem mais diálogos já vão para o segundo tempo Deixe aí no comentário O que vocês estão achando Eu quero bastante like Bastante comentário Eu ajudo o canal Rapaziada Compartilha aí nas redes sociais E vamos no segundo tempo Vamos começar o segundo tempo aqui, velho Toma Dei no meio Mas não rolou De novo, mano Velho, dessa vez eu não vou arriscar Vou ter que usar level 3 Não vou arriscar Vou usar level 3 Presa especiais E defendeu Vamos fazer Maru Tentar o furacão novamente Mas não deu Não vai não, Fubuki Boa, time Mal, time Vamos, endo Boa, endo E já toca para o Fubuki A vai do Fubuki Para ir para o ataque Vamos, Fubuki O nascimento O nascimento Versa o mão das almas Matamachita Rambo E é gol 3 Para Lord Green Do redes de animação 2 Para T-Kings Do Nemesis Vem, velho 3 a 2 Aos 4 Do segundo tempo Opa, gente Segue na frente Boa Oh, louco Estou no meio da furacão Oh, louco Vai passar não Que tem o cabelando O muro Vamos, Sakuma É nossa vez que vai tipo o ataque, Sakuma Boa 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 Fibukes de periais 1 Mano, o rococó Defender o nosso pedido de periais 1 É sério mesmo Caramba, esse é o bichão mesmo, hein, Fih Vamos, Fih Alguém com TP deu ruim Meteoro portante Vou arriscar não, velho Meteoro portante Meteor portante Pela surpresa Bestiais E é gol Mesmo assim não segura Três para ter kings Do Nemesis Três para Lloyd Green Do Rede de Animação O jogo segue Batado novamente Ao 12 Do segundo tempo Rapaz É tomar lá Daqui a coisa aqui Vai, vai, goi Vai, goi Dá no meio Alguém com TP carregado aí, velho Vai fazer Maru Vai fazer Maru Vai fazer Maru Essa técnica é muito legal, velho Rapaz, eu acho que o Genda não vai conseguir segurar essa técnica não, mano Presa as bestiais E é gol Vira a partida Quatro para ter kings no Nemesis Três para Lloyd Green Com seu rei do Animação, velho Perdão, vamos virada E vira, vira a partida E agora nossa vez Para o ataque Meu Deus do céu Boa Vamos, Goende Vamos, Goende Ai, ai, ai Olé Caramba, mano Vamos, Toramaru Vendo, Toramaru aí Vamos, Vig Tô louco Deu ruim demais Tempestade do Tigre Mano, lá vem a tempestade do Tigre com força total, velho Boa Finalmente o Genda, defendeu, mano Ufa, que sorte, mano Vamos ver se ele segura o nosso poder, velho Vamos, segura essa E é gol Deixar a partida tudo igual novamente Quatro para o Lodge Green do Rede de Animação Quatro para o Tenguiz no Nemo de vez Aos 21 do segundo tempo O jogo segue passado Quatro a quatro, velho Que jogão é esse, meu Deus Ai, toquei errado Oh, louco Meu Deus do céu Boa, Kazemaru Mal, Kazemaru Alba Spark Alba Spark Boa, Endo Vamos tentar novamente a terra Ah, velho Mano, o Furto tá salvando aí a zaga dele E agora, e agora, parça Cadê meu time? Aê A terra Muito louca essa técnica, né? E é gol E a gente vira a partida novamente Cinco para o Lodge Green do Rede de Animação Quatro para o Tenguiz no Nemo de vez aos 20 E oito do segundo tempo A gente vira a partida para cinco a quatro Não vou ficar arriscando Vou usar level seis Mesmo assim, não tô nem aí, velho Beast Fang Beezas bestiais Boa Keeper, tomei Ajuda aí, né, tio? Fogo caro, sim Deu ruim demais agora Beez Imperiais 2 Quotei Penguim Nigo Lá vem o Prevido Imperiais 2 Versus presas bestiais, hein? E defendeu Boa, saco Mas defende o chute Falta menos de um minuto Para acabar a partida Oh, louco Vamos, Tsunami Vamos mostrar o poder do Surf Stralar Oureni norenee Namihwane Noってきた ve Yossha Spantula Avis Ih, velho O chute vai chegar fraco Irmão Mão Fantasma X E defende o chute Dezbusta E tenta mal contra-ataque Mas acabou Acaba a partida 5 para a rede de animação Com seu Lorde Green 4 para Nemez e Vez com seu The King E vence o primeiro jogo O Lorde Green O rede de animação com seu Lorde Green Mas não fica chateado Nemez e Vez com seu The King Porque ainda vai ter o jogo de volta E seu time ainda tem chance de se classificar Parabéns para os dois Foi um jogão muito bom Parabéns para você rede de animação que ganhou o primeiro jogo E eu vou ficando por aqui Valeu, falou, fui